They are too To know something Here, now it's to differ That's where I need a encontrar To know something Where you come high to come Vai lutar pra nascer Alguém como você Mas vai ter os seus olhos E a minha praia Enquanto você dorme Quem sonha sou eu Com a morte eu guardei Agora é você É só você E nada vai mudar Descança que eu espero Você acordar Pra quem esperou Tanto você chegar Mais um pouco Não é nada Não é nada E nada vai mudar Descança que eu espero Você acordar Pra quem esperou Tanto você chegar Mais um pouco Não é nada Não é nada Nossa voz É muito amada A voz da palavra É muito amada A voz da palavra Vou levantar e caí Vou levantar e caí Vou levantar Eu vou vencer Eu vou levantar e caí Eu vou levantar e caí